Bom, estamos aqui ao lado do Niu, aqui no Fórum de Rolim de Moura. Inclusive, o Niu vai trazer informações a respeito da Semana Nacional de Conciliação, né Niu? O que tem de interessante para as pessoas saberem a respeito dessa Semana de Conciliação, Niu? Bom, a importância é que chama muito os processos que já estão em andamento, inclusive os processos que estão sentenciados, né, chama esses processos para a conciliação, né, e acelera a prestação jurisdicional. Então, a intenção da Semana Nacional de Conciliação, o importante dela é trazer a solução o mais célebre possível, né, para as questões que, às vezes, está demandando aí dois, três anos ainda, um ano, sei lá. Então, as partes se manifestam, né, seja por meio dos seus procuradores, isso vai depender muito de se é a primeira, a segunda vara cível, se é também juizados especiais. Hoje, nosso sistema, assim, de movimentação do processo está centralizado em Porto Velho, na Central de Processamento Eletrônico. Mas aqui, eu estou falando, assim, em termos de Rondônia, a nossa CPE, ela separou, fez uma relação de processos, e instigou, né, instigou as partes a se manifestarem, olha, vocês têm intenção, têm interesse, né, de participarem, trazer os processos para essa Semana Nacional de Conciliação, então, é um trabalho importante, né, não é só de esvaziamento, né, ah, tem de demandas. Não, o importante é a celeridade que se traz à prestação jurisdicional. Somada à Semana Nacional de Conciliação, também estamos realizando a Justiça Rápida Digital. Começamos na segunda, hoje, amanhã será o último dia, porque chegamos só a três dias, né, mas a Semana Nacional de Conciliação, você vê, na sexta-feira já vamos ter um volume de processos bem, assim, interessante, né, as empresas estão já, as requeridas, inclusive, se manifestando, olha, nós temos interesse, nós queremos resolver, isso, para nós, é maravilhoso, né, e nós vamos entrar em contato com a parte autora, para que a gente, e ela também se manifeste, olha, não, beleza, vamos participar. Então, é uma semana importantíssima para o judiciário. Os conflitantes ali, né, demonstrar interesse, boa vontade de participar, de buscarem elas mesmas a solução. E eu sempre falo, a conciliação, ela, o equilíbrio é muito maior. É diferente de uma sentença, porque a sentença vai desagradar alguém. A conciliação, não, ela deixa em pé de equilíbrio as pessoas. Então, as soluções, por elas, buscadas, não oferecem perdedores e nem ganhadores, porque esse equilíbrio vai existir entre elas. Entre as partes. Isso. Então, é importante que qualquer pessoa que se manifestar, inclusive agora na Semana Nacional de Conciliação, em participar, em terem essa posição de vontade, de interesse, de buscar a solução dos seus problemas, estamos aqui abertos. E esse é o nosso trabalho, né? Ô Nil, aproveitar também, para informar as pessoas, né, conciliação somente nessa semana ou é possível o ano inteiro? Vocês estão aqui para fazer essa mediação? Boa pergunta. Nós, diariamente, nós temos aqui em torno, chega-se a 18, a 20 audiências, né? Isso depende muito de qual vara a gente está trabalhando. Nós temos várias de família, né? E também de os juizados especiais, mas diariamente nós temos conciliações aqui. Nós temos um setor importantíssimo aqui de atermação, que recepciona as pessoas que têm interesse de buscar a tutela judicial e não têm, assim, uma condição de arcar com uma despesa, que constitui um advogado, né? E também a causa de menor complexidade, vai até 20 salários mínimos, ela pode vir aqui, entrar com um pedido, e a gente marcar uma audiência, chama a outra parte. Então, é um trabalho diário, né? É um trabalho diário. É o acesso, na verdade, o acesso das pessoas à justiça. Esse trabalho é muito, assim, para as pessoas é interessante, porque ela não fica à mercê do tempo. Porque nossas audiências, você vê nos juizados especiais, nós estamos chegando a 60 dias. Então, a pessoa até, num prazo aí de 60 dias, ela vai ter a solução do seu problema. A Semana Nacional de Conciliação, o calendário dela, ficou para o mês de novembro de todos os anos, né? Então, aquelas pessoas que, porventura, no ano que vem, já têm algum interesse de ver o seu processo pautado para essa Semana Nacional de Conciliação, quando se aproximar, faz um requerimento para o próprio juízo, dizendo, olha, eu gostaria de ter incluído aí na Semana Nacional de Conciliação o meu processo para a gente tentar uma solução, suas horas conciliatórias com a outra parte. Então, aí a gente vai trabalhar, o restante fica conosco, até porque também elas podem, as próprias partes, em conjunto, manifestar essa vontade e a gente, como conciliador e mediador, adentrarmos a ajudar, a cooperar com eles nessa construção da solução. Muito obrigado, está aí o Nil, trazendo informações importantíssimas, como eu falei a respeito da 17ª Semana Nacional de Conciliação. Com imagens de John Fujioka e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.